Lá, serve-se à vontade, degustem um pouquinho de cada coisa, aproveitem a oportunidade, depois de almoço, lembrem, inserrem suas contas, evitando fila, depois sigam para a área temática do restaurante para fotografar e depois sigam para os seus veículos, ok? Então, vamos lá, aproveitem, se acomodem, tem espaço para todo mundo, bem na parte e depois, vamos lá, vamos lá, vamos lá.